A lei veio atender e proteger as mulheres, meninas e mulheres vítimas de violência doméstica. E a violência doméstica pode ser configurada sob diversas modalidades, não só violência física, mas a violência moral, psicológica, patrimonial. Então, todo tipo de agressão a uma mulher, e aqui também incluímos a mulher trans, é passível de proteção pela lei Maria da Penha.